Oi gente, como vocês estão? Espero que bem. Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei, que eu tava querendo muito, assim, não é exatamente igual ao que eu queria, mas é bem parecido, bem parecido. Gente, tô acabando agora à noite, eu coloquei essa luz, tá dando um pouquinho de sombra, não sei se vai incomodar vocês, mas é pra gente não ficar sem vídeo, tá? Eu comprei, ainda não usei, porque assim, gente, não sei, né, sei lá, mas tem coisa que a gente fica esperando, assim, uma ocasião especial, eu não sou muito, assim, dessa, de ficar esperando uma ocasião especial, mas com faz que esse eu queria ver um look bem bonito, bem tchã, pra eu poder usar, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, não sei se eu vou conseguir gravar um pouquinho no meu pé, mas vou tentar me esforçar pra gravar aqui pra vocês, pelo menos no pé como que fica, tá bom? Gente, antes de eu mostrar, já vai deixando o seu like, compartilha esse vídeo, tá? Com alguma amiga que gosta de calçado de compra, tá? Que vai lá ver esse calçado lindo que eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, comprei na Lara e Silva, é uma loja que tem aqui na minha cidade, que eu sou fã de paixão dos calçados dela, eu gosto muito, muito mesmo, tá? E aí, vocês estão preparados? Gente, isso daqui parece uma joia, é a coisa mais linda que vocês vão ver hoje, de calçado, né? Eu não sou muita singlofobista, não. Vocês estão preparados, gente? Olha, um, dois, três e... Tcharam! Gente, um sapato de princesa, olha, transparente. Não é de que, mãe? Não é. É de que, mãe? De rainha. De rainha! Fala igual o pé, um sapato de rainha, olha isso, gente. É, é, é? Perfeito, olha o salto. O salto taça, olha isso, gente, que lindo. Gente, eu tinha que fazer um vídeo só pra esse sapato, porque foi muito bom. Assim, o que eu queria era meio que de um tecido, assim, bem bonito e que tivesse esse broche. Mas não achei, assim, nada, assim, parecido há muito tempo. E esse sapato, gente, tava no preço muito em conta, porque, sinceramente, olha, um encanto. Olha isso, olha. Que lindo. Já usei um pouco, já usei, assim, em casa. Mas, perfeito, olha isso. Deixa eu ver aqui, minha mãe, deixa eu ver aqui, minha mãe, deixa eu ver aqui. Amei! Deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra vocês. Ele tá aqui comigo. Ele acha lindo também. Ó, o dia que eu trouxe, ele já falou, mãe, é um sapato de rainha. Então, gente, vamos ver aí, né? Vou tentar colocar algumas cenas aí agora dele no meu pé. Como que fica? Pra vocês olharem. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É uma conquista minha, mas muito fofa de calçado. Quem me conhece, que há um tempinho sabe que eu amo calçado. Quem também ama calçado, seja bem-vindo. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!